Não Mal me quer Entre o amor de uma mulher E as certezas do caminho Ele não pôde se entregar E agora vai ter de pagar com o coração Olha lá Ele não é feliz Sempre diz Que é do tipo cara valente Mas veja só A gente sabe Que esse humor é coisa de um rapaz E sem ter proteção Foi se esconder atrás Da cara de vilão Então não faz assim rapaz Não bota esse cartaz A gente não cai não Ele não é de nada É só cara amarrada É só um jeito de viver Na pior Ele não é de nada É só cara amarrada É só um jeito de viver Nesse mundo de mágoas Mas não Ele não vai mais dobrar Pode até se acostumar Ele vai viver sozinho Desaprendeu a dividir Foi Escolher o mal me quer Entre o amor de uma mulher E as certezas do caminho Ele não pôde se entregar E agora vai ter de pagar Com o coração Olha lá Ele não é feliz Sempre diz Sempre diz Que é do tipo Cara valente Mas veja só A gente sabe Esse humor é coisa de um rapaz E sem ter proteção Foi se esconder atrás Da cara de vilão Então Não faz assim Rapaz Não bota esse cartaz A gente não cai não Ele não é de nada Essa cara amarrada É só um jeito de viver Nesse mundo de mágoas Mas que ladeira Mas que ladeira é essa? Essa é a ladeira Da preguiça Mas que ladeira Mas que ladeira é essa? Essa é a ladeira Da preguiça Preguiça Que eu tive sempre De escrever Para a família E te levo a conta Pra casa Que esse mundo É uma maravilha E pra saber Se a menina Já conta as estrelas E sabe a segunda cartilha E pra saber Se o menino Já canta cantigas E já não bota Mais a mão na barguilha E pra falar desse mundo Fala uma besteira Fometeira É uma ilha Onde se chega de barco Mãe Que nem lá Na ilha do medo Oh Que nem lá Na ilha do frade É Que nem lá Salina das marcaritas Oh Que ladeira Ei Mas que ladeira Ei Mas que ladeira é essa? Essa é a ladeira Da preguiça Ei Mas que ladeira Oh Mas que ladeira Mas que ladeira Mas que ladeira é essa? Essa é a ladeira Da preguiça Preguiça Que eu tive sempre De escrever Para a família E de levar conta Pra casa Que esse mundo É uma maravilha E pra saber Se a menina Já conta as estrelas E sabe a segunda cartilha E pra saber Se o menino Já canta cantigas E já não bota Mais a mão na barguilha E pra falar do mundo Falou uma besteira Formenteira É uma ilha Onde se chega de barco Mãe Que nem lá Na ilha do medo Que nem lá Na ilha do frade Que nem lá Ou na ilha de maré Que nem lá Salina das marcaritas Ei ei Ele não é de nada Ei ei É só cara amarrada Ei ei Essa é a ladeira Da preguiça Ei ei Ele não é de nada Ei ei Só come marmelada Ei ei Se amarrava cachorro com linguiça Ei 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 Legenda Adriana Zanotto